Nossa professora é uma super heroína Estamos em perigo Assustador, estamos em perigo Não se preocupe, estou com você Vou te salvar, siga-me Você ficará bem Inspire, expire, você está seguro Só lembre de como se salvar Inspire, expire, relaxe Você está seguro Só lembre de se proteger Você é nossa anja Estamos em perigo Assustador, estamos em perigo Não se preocupe, estou com você Vou te salvar, siga-me Você ficará bem Inspire, expire, você está seguro Só lembre de como se salvar Inspire, expire, relaxe, está seguro Só lembre de se proteger Obrigado, madame Cat Obrigado, madame Cat Você me salvou Estamos em perigo Estamos em perigo Estamos em perigo Assustador, estamos em perigo Não se preocupe, estou com você Vou te salvar Siga-me, siga-me, você ficará bem Inspire, expire, você está seguro Só lembre de como se salvar Só lembre de como se salvar Inspire, expire, relaxe, está seguro Só lembre de se proteger Você é nossa anja Obrigada Estou feliz que estamos seguros Policial rico e policial pobre Sou um pérdido policial Estou pobre, estou pobre Sou um pérdido policial Pois não tenho a quem defender Sou um rico policial Eu sou tão rico, eu sou tão rico Sou um rico policial E tenho a quem defender Seu personagem é muito fraco Você não tem nada Sou um pérdido policial Estou pobre, estou pobre Sou um pérdido policial Pois não tenho a quem defender Sou um rico policial Eu sou tão rico, eu sou tão rico Sou um rico policial E tenho a quem defender Desculpe, deixe-me consertar isso Deixa eu te ajudar Ah, não é hipnotizou O que fazer, o que fazer Oh, não é hipnotizou Um, pimpim, um, pimpim Venha comigo, eu vou te proteger Aqui nós restamos seguros Venha comigo, eu vou te proteger Meu amigo está seguro Sem a minha ajuda Você teria perdido esse jogo Desculpe Aparelhos dentais Aparelho dental Aparelho dental Se nós vamos usar Hi-ho, da Terry Ho Aparelho dental Não tenha medo, bebê Não tenha medo, bebê Hi-ho, da Terry Ho Se nós vamos usar Seus dentes ficarão Bem firmes e bonitos Hi-ho, da Terry Ho Com aparelho dental Aparelhos vão ajudar Para os seus dentes A ficarem mais bonitos Entre, bando Aparelho dental Se nós vamos usar Hi-ho, da Terry Ho Aparelho dental Não tenha medo, bebê Não tenha medo, bebê Hi-ho, da Terry Ho Se nós vamos usar Seus dentes ficarão Bem firmes e bonitos Hi-ho, da Terry Ho Com aparelho dental Você pode comer alimentos macios agora Entre, wolfo Aparelho dental Se nós vamos usar Hi-ho, da Terry Ho Aparelho dental Não tenha medo, bebê Não tenha medo, bebê Hi-ho, da Terry Ho Sim, nós vamos usar Seus dentes ficarão Bem firmes e bonitos Hi-ho, da Terry Ho Com aparelho dental Usar um irrigador oral Pode te ajudar A remover restos de comida Entre seus dentes Aparelhos não são nada assustadores Eles ajudam nossos dentes A melhorarem Família com a perna engessada Hey, oh, hey, oh Yo, hey, oh, hey Pessoal, pessoal Vamos correr Quero vencer Quero vencer Tenho uma ideia Oh, não, minha perna Ai, que dor Uh, ah, uh, uh, ah Oh, não, minha perna Ai, que dor Amigo sem trapacear Eu não ganhei E machuquei a minha perna A minha não está melhor Hey, oh, hey, oh Yo, hey, oh, hey Pessoal, pessoal O que aconteceu? Vou te ajudar Vou te ajudar Conte comigo sempre Oh, não, minha perna Ai, que dor Uh, ah, uh, uh, ah Oh, não, minha perna Ai, que dor Não pegue peso mais O que? Hey, oh, hey, oh Yo, hey, oh, hey Pessoal, pessoal Olhem pra mim Estou pulando Estou pulando Ai, me machuquei Oh, não, minha perna Ai, que dor Oh, ah, oh, oh, ai Oh, não, minha perna Ai, que dor Tole a verdade pra nós Eu fiz isso porque eu não quero Que papai e o ufo se sentam sozinhos Tudo bem Vocês não estão sozinhos agora Dormindo juntas Se lembrou do amor Que tem por suas amigas Fique bem foxy Eu vou dormir bem nessa cama nova Lucy vai dormir na sua cama elástica Durma bem Durma bem Mas de tão molha cama Começou a balançar Não consigo dormir Lucy não consegue Dormir mais na sua cama Que sono Que sono Se lembrou do amor Se lembrou do amor Que tem por suas amigas Fique bem Lucy Dando Olha minha cama nova Lucy vai dormir na sua cama de flores Durma bem Durma bem As flores atraem abelhas Não consigo dormir Lucy não consegue dormir Dormir mais na sua cama Que sono Que sono Se lembrou do amor Que tem por suas amigas Fique bem Nancy Vamos dormir juntas Não quero mais dormir sozinha Juntas três amigas Não conseguem dormir Sem a outra Sem a outra Vamos juntas Dormir Oh com sono Estão Amigas Durma bem Durma bem Queridas Hoje vou conhecer minha nova irmãzinha Novos irmãos Bebê Enfim Ela então nasceu Oh ela ali Mas não como pensei Primeiro encontro Estranho demais Bebê Sou seu irmão E da família Mas que cheiro Como é essa Como é essa mamãe Acho que ela fez cocô Pig O quê? Vamos abrir Bebê Enfim Ela então nasceu Oh ela ali Mas não como pensei Primeiro encontro Estranho demais Bebê Sou seu irmão Sou da família Minha nova bebê Minha nova bebê É tão legal Vou cuidar Bem dela Hoje seu novo irmão Vai chegar em casa Bebês Bebês Enfim Estão aqui Oh eles ali Não são como pensei Primeiro encontro Estranho demais Bebê Sou seu irmão E da família Você está feliz Com seus novos irmãos? Mas a senhora Não me disse Que seriam Três irmãos Mas pensando bem Amo muito eles O povo dorme junto O povo dorme só Na sua cama dorme só Bons sonhos O povo dorme bem Mas algo lá fora Muito lhe assustou Não posso dormir só O povo não consegue Dormir só Assustou-se Assustou-se Ele precisa Do ovo aqui Para dormir juntos Isso é tão irreal Confia em mim Eu também vi Vovó Wolf Não consegue Sozinha dormir Assustou-se Assustou-se Porque algo lá fora Muito lhe assustou O que é aquilo? Vovó Wolf Não consegue Dormir só Assustou-se Assustou-se Ela precisa Do ovo aqui Para dormir juntos Podemos dormir com você, Wolf? Estamos com medo Deixe-me checar O ovo vai checar O que há lá fora Coragem Coragem A verdade é Que não há nada de mais Nós só queremos Podemos dormir com você Sentimos saudade Saudade demais Todo dia E toda noite Oh, eles querem Dormir juntos Sim Vamos dormir juntos Podemos dormir com você, Wolf? Claro! Vovó? Vovó! Fique quieto Mamãe, o que está fazendo? Mamãe, vem cá Brincar comigo Brincar comigo Vamos fazer um som Será muito legal Vamos detonar É divertido Quando brincamos assim Vamos curtir Esse som tão bom Mamãe, vem brincar aqui Quando eu terminar de cozinhar Vou brincar com você, Wolf? Ou procure o papai Papai, o que está fazendo? Papai, vem cá Brincar comigo Brincar comigo Vamos fazer um som Será muito legal Vamos detonar É divertido Quando brincamos assim Vamos curtir Esse som tão bom Papai, vem brincar aqui Papai, brinca comigo, vai! Ah, mais tarde, tá bom? Pequenino O que está fazendo? Pequenino Vem brincar comigo Brinca comigo Vamos fazer um som Será muito legal Iremos detonar É divertido Quando brincamos assim Vamos curtir Esse som tão bom Pequeno Vem brincar aqui No momento estou ocupado Brincar agora não Agora sabe por que eu não podia brincar com você Quando estava ocupada? Eu costumava ser um estômago saudável Você sabe por que eu estou assim agora? Sem exagerar na comida Não coma demais A noite A noite Não coma demais A noite A noite Não coma demais A noite A noite Sem exagerar Sem exagerar Não faz bem para a saúde Não faz bem Pode atrapalhar o seu sono Olha a dica De noite só comida leve Bem leve Ou sua barriga vai doer Não coma demais A noite A noite Não coma demais A noite A noite Não coma demais A noite A noite Sem exagerar Sem exagerar Foi os maus hábitos que me fizeram ficar assim Não coma demais de uma vez Não coma demais de uma vez Não coma demais de uma vez Sem exagerar Sem exagerar Não faz bem para a saúde Não faz bem Mastiga e coma devagar Olha a dica De noite De noite só comida leve Bem leve Ou sua barriga vai doer Não coma demais de uma vez Não coma demais de uma vez Não coma demais de uma vez Sem exagerar Sem exagerar E o último motivo é esse Não coma muita pimenta Pimenta Não coma muita pimenta Pimenta Não coma muita pimenta Sem exagerar Sem exagerar Sem exagerar Não faz bem para a saúde Não faz bem Manele sempre na dosagem Olha a dica De noite só comida leve Bem leve Com sua barriga Vai doer Não coma muita pimenta Pimenta Não coma muita pimenta Pimenta Não coma muita pimenta Pimenta Sem exagerar Sem exagerar Lembre-se sempre dessas missões Se ame Me sinto estranho Bem diferente Ficaram longe de mim Estou preocupado Não consigo mais Juntar-me a ninguém Só quero ser amado Não vou me aceitar Me amar como eu sou Será? Só quero ser amado Estou preocupado Me ame como eu sou Por que vocês usam máscaras? Me sinto estranha Bem diferente Ficaram longe de mim Estou preocupada Não consigo mais Juntar-me a ninguém Só quero ser amada Vou me aceitar Me amar como eu sou Será? Só quero ser amada Estou preocupada Me ame como eu sou Ela é tão confiante Ela é tão confiante Se estranho sou Bem diferente Amigos me amam assim Se sou diferente Tenho amor por mim Amado mereço ser Sim! Todo mundo me ama Por ser quem eu sou Me aceitam com muito amor Mereço ser amado Mereço ser amado Pelo que sou Sim, sim, sou muito feliz Se estranho sou Bem diferente Não há nada a temer Se sou diferente Tenho amor por mim Amado mereço ser Porque é tão bonito Ser como é Abraçando as imperfeições Mesmo ser amado Pelo que sou Sim, sim, sou muito feliz Sem dúvidas Todos gostam de vocês Pelo que vocês são Sim! Pessoal, vamos brincar!